Projeto que proíbe sátiras a religiões provoca polêmica no plenário. Comissão discute a autonomia do Conselho Estadual de Educação. O Jornal da Lerge começa agora. Nesta quarta-feira os parlamentares analisaram a proposta do deputado Fábio Silva, que cria regras para manifestações culturais, sociais ou de gênero. O texto proíbe a sátira, ridicularização ou qualquer forma de menosprezo a dogmas e crenças de qualquer religião. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto gerou muita polêmica no plenário. Como estava em regime de urgência, as comissões analisaram o texto e aprovaram parecer contrário. Nas comissões de Constituição, Justiça e Direitos Humanos, dois deputados votaram a favor da proposta. O deputado Carlos Mink questionou o presidente, já que um artigo do Regimento Interno da Lerge diz que se um projeto recebe parecer contrário de todas as comissões, deve ser arquivado. Levantei uma questão de ordem baseada no artigo 89 do Regimento, que ele é muito claro. Se um projeto recebe parecer contrário de todas as comissões que o apreciam, ele automaticamente irá ao arquivo. E foi o que aconteceu com esse projeto. Ele recebeu parecer contrário da Comissão de Justiça, ele recebeu parecer contrário da Comissão de Intolerância Religiosa, que é o próprio DEI, ele recebeu parecer contrário da Comissão de Direitos Humanos e de todas as demais. Então eu levantei a questão para o presidente, deu uma celeuma, mas não é caso. As comissões coincidiram, alguns membros de algumas comissões coincidiram de votar contra o projeto. Na CCJ eu tive dois votos favoráveis ao projeto. Entendo que estou há 12 anos nessa casa, nunca vi, nunca vi um projeto ser arquivado com votos divergentes. Um projeto só pode ser arquivado quando este tem votação unânime contrária. Tiveram dois votos divergentes, já estou aqui há 12 anos, repito, e nunca vi isso acontecer. Quando a gente faz algum projeto que vai de encontro à comunidade LGBT, é sempre essa confusão na casa, a gente está acostumado. O presidente em exercício, o deputado Wagner Montes, decidiu suspender a discussão da proposta por cinco dias para que a Procuradoria da Casa se manifeste sobre a questão de ordem do deputado Carlos Mink. Também na pauta, o projeto da mesa diretora da Alerje, que cria o bolso estágio para alunos de nível superior e médio. Serão no máximo 25 vagas, sendo 230 para nível superior e 20 para nível médio. O valor das bolsas é de R$ 1.776 para nível superior e R$ 1.188 para os demais. A carga horária é de 20 horas semanais e o tempo máximo de estágio é de 24 meses. O edital de convocação para o processo de seleção será publicado no Diário Oficial e no site da Alerje todo ano. A partir de agora, nós temos todos os critérios salariais, formas de ingresso, quantitativo de estagiários, de nível superior e de nível médio, que vão poder prestar essa grande colaboração ao Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. As instituições financeiras que não disponibilizarem boletos bancários para quitação antecipada de contratos com a redução de juros poderão ser multadas. A proposta do deputado Wagner Montes recebeu uma emenda e retornou às comissões. Já o deputado Pedro Augusto quer criar um programa para incentivar a prática de exercícios físicos por idosos. A matéria foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. E os oficiais de justiça responsáveis pela execução de mandados podem ter passe livre nos transportes públicos do Estado. A proposta do deputado Luiz Paulo foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar por outra votação. Para cumprir os mandados, os oficiais têm que se deslocarem. Para se deslocarem, o Tribunal de Justiça não tem viatura suficiente. E se comprar, vai ficar caro. Então era interessante que eles tivessem o passe livre, para não se deslocarem para o recurso do seu próprio bolso. É um conceito que nós estamos tentando defender, para agilizar esse trabalho importante para o Tribunal de Justiça. Visto que o próprio Tribunal de Justiça jamais se pronunciou sobre essa matéria. A lei que define o tempo de descanso dos profissionais de enfermagem pode ser alterada. A deputada enfermeira Regiane quer eliminar qualquer dúvida na interpretação da lei por parte dos empregadores e garantir a pausa de duas horas para alimentação e descanso dos profissionais de enfermagem. O texto foi aprovado em primeira discussão. A Constituição diz que se você trabalha a oito, você tem o direito de uma hora de descanso. Podendo chegar a duas, isso para oito. Se você trabalha mais, você trabalha a doze horas, a gente está botando só o direito de ter duas horas de descanso. E isso por quê? Porque é um trabalho cansativo, um trabalho estressante, um trabalho onde você lida com mortes, com doença, com estresse, estresse da família, estresse de todo mundo. Então, para atender melhor, você também tem que ser atendido. Então, por conta disso, a gente está tentando colocar um horário para esse descanso. E o Rio de Janeiro pode ter uma política de incentivo ao uso da energia solar. Entre os objetivos estão a melhoria na qualidade de vida das famílias de baixa renda, a redução da demanda de energia elétrica em horários de pico e o estímulo à implantação de indústrias de equipamentos e materiais para a produção de energia solar. A construção de prédios públicos e unidades habitacionais com recursos do Estado, por exemplo, também podem priorizar o sistema de aquecimento com esse tipo de energia. O projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. O projeto tem muitos artigos, prevê muitas formas de cooperação com os municípios, incentiva a pesquisa, tirar impostos, botar o solar em todos os projetos habitacionais. E isso é uma coisa que a gente vem avançando. Nós vamos progredindo porque a gente tem que ir para uma energia mais limpa, mais renovável que não seja cara. Conselheiros estaduais de educação reclamaram da falta de estrutura do órgão durante a audiência pública da Comissão de Educação nesta quarta-feira. A audiência foi realizada em cumprimento à lei de responsabilidade educacional que determina que o Conselho apresente na ALERJ um relatório de atividades todo ano. Segundo esta conselheira, hoje o órgão está sobrecarregado com processos burocráticos, o que impede que o Conselho realize sua principal função, que é criar políticas públicas para a educação do Estado. Outro problema que o Conselho Estadual de Educação enfrenta é a falta de pessoal. Segundo Maria Sely, o órgão já chegou a ter 60 assessores, mas hoje conta apenas com oito. Nos últimos anos, o Conselho tem sofrido, talvez por conta até do próprio contexto da educação do Estado, de um esvaziamento no sentido de pessoal, de material, a estrutura, a infraestrutura que ele ocupa, precisando de reformas, enfim, com problemas estruturais que são problemas de alguns órgãos públicos e o Conselho é um dos que tem esses problemas muito graves. Por outro lado, ele também tem acumulado fazeres e atribuições que, na verdade, não seriam aquelas principais da sua identidade, porque são atribuições cartoriais, burocráticas. E, à medida que essas atribuições tomam o tempo dos conselheiros e das sessões, outras atribuições mais importantes, como o planejamento da educação no sistema estadual, acaba sendo deixado de lado. O presidente da Comissão de Educação, o deputado Conte Bittencourt, lembrou que, ano passado, a LERJ derrubou o veto do governo do Estado ao projeto que transformou o Conselho Estadual de Educação em um órgão de Estado. Pela lei, o Conselho deveria ter autonomia, orçamento próprio para a contratação de pessoal, manutenção de infraestrutura e outros tipos de investimento. Mas isso ainda está em fase de transição, o que justifica os problemas apresentados na audiência. O Conselho está no momento de transição, em função da lei que foi promulgada no passado através de um veto da Assembleia, derrubada de um veto da Assembleia, desculpe, já que há mais de dez anos debatíamos aqui a transformação do Conselho em órgão de Estado, deixando de ser órgão de governo. Foi um debate longo, isso não foi fácil. Como não é fácil derrubar, como eu disse, um veto do Poder Executivo em plenário. Então, houve um convencimento da totalidade dos deputados. Todos votaram pela derrubada do veto, compreendendo hoje a importância de termos um órgão no sistema com o status de órgão de Estado como o Conselho de Estado da Educação. Essas dificuldades que eles estão enfrentando hoje eu acho que são naturais. Esse processo é um processo cultural, vai ser lento, questão de ter o quadro próprio, a chamada de concurso para esse quadro próprio, para corrigir as suas deficiências. Eu acho que com o tempo nós vamos ter aqui informações que vão apontar que tomamos a decisão certa de transformá-lo em órgão de Estado. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense. O Jornal da Alerje, 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 o Jornal da Alerje. Tchau, tchau.